E hoje é o último dia do ano, dia 31 de dezembro de 2022. O ano de 2022 já está indo embora, está chegando um novo ano, o ano de 2023. E o que eu desejo para todos vocês? Muita saúde, muita paz, dinheiro no bolso e saúde para dar e vender, como diz a música. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. É isso que eu desejo para todos vocês, galeras. Aproveitem bastante. Eu estou na praia do Gonzaga, em Santos. E hoje a praia está cheia, está cheia de turista. Último dia do ano. Hoje aqui está cheio de turista. Vamos ter uma queima de fogos à noite, na virada do ano. Com show, né? Pelo jeito. Ali tem um palco. Eu acho que vai ter show à noite aqui, não sei. Bom, eu desejo para todos vocês muita saúde, muito dinheiro no bolso, paz. Aproveitem com suas famílias. E nesse novo ano de 2023, será um ano abençoado. Pode ter certeza que tudo que você não conseguiu realizar nesse ano de 2022, você consiga nesse ano de 2023. Fé em Deus e vai dar tudo certo. Então, eu acessi bem. Tchau, gente. Tchau. Obrigado.